Olá, boa noite. Confira as notícias desta terça, 12 de fevereiro. O motociclista morre em acidente com caminhão no cruzamento da rua Carlos de Lacerda com a Avenida 28 de Março. Com 20 diferentes pratos, Circuito Gastronômico de Verão encerra sua terceira edição neste domingo. E em nosso espaço de entrevistas, vamos receber a colunista Márcia Angela Areias, uma das referências na arte do colunismo social, comemorando 49 anos de carreira. Tudo isso e muito mais agora, no Folha 1. O motociclista identificado como Wallace de Barros Lemos, de 27 anos, morreu em uma colisão com um caminhão no início da manhã de hoje, no cruzamento da rua Carlos de Lacerda com a Avenida 28 de Março. A polícia militar informou que os veículos seguiam no sentido Penha Centro no momento da colisão. O caminhoneiro ia entrar na casa de Lacerda quando ocorreu o acidente. Com o impacto, a mulher do motociclista caiu embaixo do caminhão. Ela foi levada para o Hospital Ferreira Machado e, de acordo com a assessoria da unidade de saúde, o estado de saúde dela é considerado grave e ela, inclusive, passou por uma cirurgia. O corpo de Wallace foi encaminhado ao Instituto Médico Legal e o caso registrado na 134DP. O motorista dos Correios foi feito refém por bandidos armados em um assalto ocorrido na manhã desta terça-feira no Parque Aurora. De acordo com a Polícia Civil, no veículo estavam um motorista e seu ajudante, que, ao ser abordado pelos criminosos, conseguiu fugir. Ainda segundo a polícia, um dos bandidos assumiu a direção do veículo e a vítima foi deixada em um matagal na estrada de Mata da Canoa, cerca de duas horas depois. Após ser liberado, o motorista conseguiu pegar carona com pessoas que passavam pelo local e foi para a série dos Correios. Agentes da Polícia Militar e do Batalhão de Polícia Rodoviário, BPRV, fizeram buscas pelos suspeitos, mas até o fechamento da nossa edição, ninguém havia sido localizado. O caso foi registrado na Delegacia da Polícia Federal por se tratar de um furto ligado aos Correios que pertencem ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. E os desdobramentos você acompanha em tempo real no portal Folha 1. Os proprietários do imóvel do antigo hotel Flávio colocaram ele à venda. A informação foi divulgada no blog Ponto de Vista de Cristiano Abreu Barbosa no começo da tarde de hoje. O prédio é remanescente do século XIX e está ligado à família do Visconde de Araruama. Situado na rua Carlos de Lacerda, no centro, o prédio sofreu um desmoronamento parcial no ano passado, chegando a provocar a interdição da rua em seu entorno e também de dois imóveis que ficam ao seu lado. E você acompanhou tudo isso aqui no nosso telejornal e também no jornal Folha da Manhã e no portal Folha 1. O agendamento para as consultas do mês de março na Policlínica do Servidor vai começar na próxima semana. A agenda abre dia 18 com as especialidades de Neurologia e Ortopedia. O cronograma segue depois com Ginecologia, Dermatologia, Fonoaudiologia, Pediatria e Clínica Geral. Para fazer o agendamento, os servidores devem levar o contra-cheque, comprovante de residência, cartão do SUS e um documento de identificação. A unidade, que aparece no vídeo, está localizada na rua dos Goitacazes, esquina com o comendador José Sanguido, no centro, e funciona de segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas. A vigilância epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde iniciou na última segunda-feira, no centro de saúde, o cadastro para pacientes acamados que necessitarem da imunização contra a gripe em domicílio. A campanha vai começar em abril. De acordo com a assessora-chefe da vigilância, Roberta Lastorina, os familiares dos pacientes já podem procurar o setor da vigilância em saúde de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Só para lembrar, em 2018, foram imunizadas mais de 117 mil pessoas aqui em campos contra a gripe. Agora, imagine que maravilha poder desfrutar de 20 opções diferentes de pratos de frutos do mar, sem precisarem ir até a praia. Até o próximo domingo, alguns restaurantes da cidade participam de um circuito de verão. A ação tem o apoio da Folha da Manhã. Na terceira edição do Circuito Gastronômico de Verão de Campos, a criatividade de diversos chefes ganhou sabores diferentes. Cada prato custa apenas R$ 36,90. Breno tem dois restaurantes e faz parte da direção da Liga Gastronômica de Campos, que realiza o evento. Ele destaca a importância do circuito para movimentar as grandes casas da cidade no período em que a procura sempre diminui por conta das férias. É uma coisa que realmente nos surpreendeu desde o nosso primeiro evento. E cada vez vem crescendo mais. Nós temos hoje uma variedade de 20 restaurantes, cada um com um prato específico, mas todos eles focados em frutos do mar. Isso realmente é um apelo dentro do verão que a gente vive, dentro do momento que a gente vive de calor. Enfim, frutos do mar tem uma pegada legal. O percentual de movimento, o percentual de faturamento aumenta significativamente. Chefe com passagens por grandes restaurantes de São Paulo e outras capitais, Marcílio está em Campos há alguns meses e criou, para o festival, um risoto de lagosta. Prato com cores e sabores do nosso verão. É o arroz arbóreo, preparado no caldo da própria lagosta, fresca, raspas de limão e um molho feito com o próprio crustáceo, que é uma bisque. Então fica um prato bem leve, rico, saboroso. Acho que bastante agradável para o clima. E depois de sair da cozinha, o prato revela beleza, um aroma delicioso. E pensar que essa é só uma das 20 opções que você tem para aproveitar durante o circuito gastronômico de verão, que vai até o dia 17 de fevereiro. E uma dessas deliciosas opções foi escolhida pelo Evail e a Jéssica. Ele aprovou o prato e a ideia do festival. O prato é excelente, o festival está de parabéns aqui, promover essa ação em Campos. É muito interessante, mesmo para a gente conhecer os restaurantes, quanto para aproveitar novos pratos. Nós que costumamos vir nesses restaurantes, às vezes a gente já experimenta novos pratos. Isso é excelente. Excelente para Campos, excelente para todo o comércio e principalmente excelente para a gente, que pode aproveitar esse prato delicioso feito pelos chefes. É o objetivo. Afinal de contas, como cozinheiro, a minha principal função é transformar a necessidade de se alimentar em prazer. Então, nada seria mais satisfatório do que realmente esse feedback. É só até domingo, hein? A Folha da Manhã fará no dia 26 de maio, um domingo, sua tradicional feijoada. Conforme notícia divulgada pelo blog Ponto de Vista, de Cristiano Abreu Barbosa, a 28ª edição do evento será realizada no Espaço Versalhes. Em 2019, o tema da festa será uma homenagem a Jackson do Pandeiro, com a celebração do seu centenário de nascimento. A feijoada reúne anualmente convidados do jornal, agregando as principais lideranças dos meios, político, empresarial, social, aqui da nossa cidade e também da região. E o evento arrecada todos os anos cestas básicas para distribuição a entidades que atendem a pessoas carentes ou com necessidades especiais, fazendo a diferença para que muitas dessas obras sociais tenham um reforço em suas dispensas. Então, a partir de agora, começa a nossa cobertura, a nossa contagem regressiva. Faltando mais ou menos 15 dias para o evento, começa a distribuição das camisas. Nós vamos avisar aos convidados, vamos mostrar o momento da retirada e, é claro, a cobertura desse domingo tão especial, em que o Grupo Folha reúne todos os seus profissionais para recepcionar os convidados em mais uma festa seguramente inesquecível. E esse calor, hein? Mais um dia quentíssimo, principalmente para quem trabalha na rua, no sol, a nossa solidariedade. Será que amanhã esse tempo continua assim? Vamos descobrir na previsão. Em Campos, nesta quarta, dia de muitas nuvens e períodos de céu nublado, com 80% de possibilidade de chuva a qualquer hora. A máxima será de 32 e a mínima de 23 graus. Terminado o nosso giro de notícias, vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco vamos receber em nosso espaço de entrevistas uma convidada muito especial, a colunista Marcia Angela Ares, que está comemorando 49 anos de atuação na imprensa com o mágico universo do colunismo social. Nos vemos em dois minutinhos. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho